É meio brega falar, é um pouquinho, mas eu acho que eu nunca vou deixar de pensar em mim como uma ilaçalista. Eu sempre vou acabar vestindo a camisa da escola. Muito dessa questão de ser uma escola confeccional, apesar, por exemplo, a minha família não é necessariamente muito devota, muito ligada, muito praticante do cristianismo e tal, mas mesmo assim, estar nessa escola confeccional, com esse modelo de educação, foi muito importante para a minha formação como pessoa, da minha conduta pessoal, das coisas que eu considero corretas e de como eu me comporto em determinados ambientes. É isso, assim, a gente sempre, desde criança, cresceu com valores muito estabelecidos. Até a questão de sustentabilidade que a gente está falando aqui, a gente sempre discutiu muito. A minha mãe fala que eu era a polícia lá de casa, porque um dia na escola eu aprendi que não podia escovar o dente com a torneira ligada e eu enchi a paciência dela, porque não podia deixar a torneira ligada. E ela aprendeu que, hoje em dia, ela não escova o dente com a torneira ligada. Então, acho que são muito essas pequenas coisas que acabam... Não pequenas, né? Mas são coisas do cotidiano em que a escola influenciou muito a pessoa que eu me tornei hoje. Muito bem. E isso eu vou levar para sempre. Beijo, La Salle.